Ferreira, a filial de Cuiabá já mandou o relatório do... Que isso? É um feed get spinner Que isso? Não conhece feed get spinner? Brinquedinho, Ferreira? Não, isso é pra combater o estresse, chefe Funciona? Não sei ainda, eu comprei na hora do... É bom que funcione pra você, que é um imbecil irresponsável Porque o meu estresse só vai passar quando o bando de gente incompetente que trabalha pra mim Parar de perder tempo com besteira e começar a fazer pra ontem o que eu peço Até lá, se você acha que tá estressado agora, não imagina o inferno que vai virar sua vida Se não conseguir mandar pro meu e-mail em cinco minutos a p*** do relator... Ah, funciona Não me lembro, a última lembrança é de estar indo pra mesa do Ferreira Pedir o relatório de Cuiabá Ah, ele disse que o senhor desmaiou do nada e bateu a testa na quina da mesa Do nada? É estresse, o senhor tem que ter mecanismos de combate ao estresse no trabalho Já tentou um feed get spinner? Que isso?